Vocês nunca escapalham... Uá, uá, ha, 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 ha. E aí, galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês. Olha eu na frente da câmera de novo, né? Por que isso? Porque lá no Ban Box do PS5 eu perguntei pra vocês se vocês tinham achado legal esse jeito de fazer o review, Pelo menos apresentar a caixa maior Desse jeito Porque onde eu faço review ali no meu box de luz Não cabem essas caixas enormes Então eu preciso arranjar um outro jeito De acabar mostrando E aí eu vi que a galera gostou desse formato Pra mostrar a caixa do Vingador Gigantesca aqui da Iron Studios Tá eu aqui na frente, tá? Ó, acho que todo mundo que eu conheço é fã de Caverna do Dragão Eu não conheço ninguém que não seja fã Olha aqui, o cara tem até camiseta, mano Então assim, eu amo Caverna do Dragão Assisto todas as vezes que eu vejo passando Em algum canal fechado, aberto Cara, tá passando Caverna do Dragão, eu tô assistindo Eu tenho todos os episódios Na qualidade melhor possível Que existe no meu computador Eu assisto de vez em quando também, eu gosto muito mesmo E nunca teve final, né? Então tem essa lenda na internet aí que vazou um roteiro Não sei o que, cara, eu não acredito nisso não, cara Mas enfim, existe um final aí Que o Vingador é o mocinho, no fim das contas O Mestre dos Magos é o vilão, o pai dele Não me interessa, o que prende a galera Nessa série realmente é porque não tem final Se talvez tivesse tido final lá atrás, nos anos 80 Não tivesse tido tanto sucesso Quanto tem até hoje Justamente pela lenda do final O que aconteceu? Eles morreram? Não morreram? E aí, né? Enfim E aí A gente tem a Iron Studios fazendo o diorama todo com os personagens, né? Então a gente tem o Bob, o Hank, a Uni, a Diana, a Sheila, o Eric, o Presto O Hank, falei, né? E o Vingador, agora Ele foi o último que saiu, saiu recente, chegou agora no Brasil Já esgotou também, dei muita sorte de conseguir essa peça Tá? Não ganhei de ninguém não Esse aqui saiu do meu bolso, tá? E, cara, mas eu tinha que ter Porque, mano, eu, como eu disse, sou apaixonado por Caverna do Dragão Tô tentando completar o set Depois que eu completar eu mostro pra vocês Então eu fiz o review do Mestre dos Magos já Tô fazendo do Vingador, não tem como esperar E aí deu uso dos outros Como eles já saíram antes Depois eu mostro pra galera Vou mostrar de dois em dois, em pares Enfim, vocês decidem como é que vocês querem ver, tá? Mas eu vou mostrar o set completo no canal E aí Tá aqui, chegou meu Vingador A caixa é gigantesca, mano E a caixa tem dois lados Legal, aqui a gente vê o Vingador A imagem já da estátua aqui mesmo, tá? Aí aqui, Vendor, né? Que é o nome dele original em inglês D&D Baseado no jogo de RPG E aqui atrás a gente tem o Demônio das Sombras, mano Olha isso A gente tem o Demônio das Sombras aqui, cara E legal que tá escrito Cartoon Villains Será que eles vão... Será que talvez o Munhá deve vir escrito a mesma coisa aqui? Enfim, do Thundercats, né? Pra quem não sabe quem é Munhá Bom, vamos lá Eu vou abrir a caixa Virar ela de ponta cabeça E deixar o isopor escorregar Porque senão fica difícil aqui da gente abrir, né? Bora Mas é pesado, hein? Vou abrir a tampa primeiro aqui O melhor jeito é acho que é assim, né? Deixa a caixinha no canto, né? Fica mais legal Eu sumi! Eu voltei Vou meter o estilete nesse negócio Deixa eu só babar primeiro nisso aqui Nossa senhora É muita coisa, bicho Ele vem todo desmontado aqui O pesadelo Cadê o Demônio das Sombras? Tá aqui Deixa eu ter esse negócio Vamos ver Não tem nenhum papel Cara Olha o pesadelo, cara O Nightmare O cavalo voador Que não tem asas Do Vingador, né? Porque quem voa é o Vingador Não é o cavalo Mas por que ele precisa do cavalo, então? O cavalo é mágico, né? Ele deve voar sozinho Sem asas Enfim Eu vou mostrar tudo de pertinho Pra vocês Já Deixa eu só... Pera aí Olha isso aqui, cara Olha o Vingador, cara Eu tenho o Vingador Meu Deus, cadê o Demônio das Sombras? Olha isso, mano Que legal, velho Que é uma base gigante Bora mudar o áudio da câmera Pronto Eu aproximei o zoom aqui da câmera Mais pertinho das peças individualmente Pra gente poder ver com calma Detalhes e tal, né? Afinal de contas A gente tem misturado aqui Polistone e plástico E peças pequenas Peças grandes Então, por exemplo O pesadelo Vingador Eu vou mostrar Aí eu monto com um zoom mais afastado Pra poder até enxergar Do jeito que tá aqui Não dá, né? Bom A gente tem o Demônio das Sombras Muito bem detalhado Não sei se a câmera Vai pegar bonitinho ele, cara Mas é tudo preto aqui Não dá pra ver muito detalhe De longe Mas eu vou depois aproximar Mostrar em fotos pra vocês Tá? Ele é magnético Olha, é cortado no meio Aqui, é um ímã bem grande E o legal do Demônio das Sombras É que como ele atravessa a parede Então ele não precisa aparecer inteiro, né? Ele tá aparecendo aqui na base E, mano As asas dele são de plástico Dá pra sentir Asa de plástico Corpo Polistone Você vê os olhinhos dele, cara Tá igualzinho Tá muito bom esse Demônio das Sombras E o legal é que isso aqui é um 3 em 1, né? Na verdade A gente tem o Vingador O Pesadelo E o Demônio das Sombras São três personagens Querendo ou não A base Olha só A base é bem pesada Bem pesada O que é bom pra aguentar o peso do pesadelo E o Vingador juntos Eles ficam em pé E vocês vão ver daqui a pouco E vários furinhos aqui encaixados Isso aqui é uma rocha Com um gramado Um mato aqui Atrás Olha só que legal A gente tem Um crânio De um bicho Aqui bem no fundo da pedra E um Takape, mano Olha só Lembra o Takape do Bob Tá vendo? Ó Lembra o Takape do Bob Eu não acredito que seja o Takape do Bob Porque senão as outras armas estariam aqui também E a gente não vê as outras armas A não ser arma de Orc Então eu não acredito que seja o Takape do Bob Mas é uma referência Ou é, enfim Bom Bora começar a montar, né? A gente tem pedaços de lança Aqui dos Orcs A gente tem capacete do Orc Isso aqui vai ficar tudo no mesmo cenário, cara Olha só que legal Capacete do Orc Lança quebrada no meio Como eu disse Cadê a espada? Tem uma espada aqui, ó Uma espada Pra gente fincar no chão Cadê? Deixa eu já fincar esse treino no chão Fica bem aqui, ó A pera, ele finca direito Aê, cara A lança A gente vai fincar Aqui atrás Deixa eu virar aqui Uma fica de pé A pontinha aqui fica pra cima Desse jeito E esse pedaço aqui É o que vai segurar o capacete do Orc Ele vai ficar Pera aí Aí, assim Aí a gente pega o capacete do Orc E pendura aqui, ó Ah, né Que tá ficando legal, né E por último A gente tem as Eu não sei o que é isso, cara Se isso aqui é cogumelo O que é isso aqui, mano? Isso aqui Fica perto aqui do demônio das sombras, mano A gente encaixa Deixa eu encaixar de baixo primeiro Que é aqui Esse aqui Isso, ó Aí fica os cogumelinhos aqui Aí por último você pega o demônio das sombras É magnético? Aqui também é magnético Então você só coloca, ó Ele fica tranquilo, cara Ele não sai, tá? A única coisa que não é firme aqui É esse capacete do Orc Ele fica sambando em cima da lança Mas, cara Ele fica Só se você virar de cabeça pra baixo Que aí solta Mas o resto Fica tudo super firme, tá? Bom Visto a base O diorama completo aqui Agora Deixa eu mostrar em detalhes pra vocês Aqui o Vingador Olha isso Metade do Vingador, né? A outra metade tá no pesadelo Mas, olha Tem um efeito Aqui na mãozinha dele Na mão direita dele As asas São bem grandes E ele é de plástico A asa, né? De plástico O corpo Ele é de polistone, tá? Aqui embaixo A gente tem a parte magnética Pra encaixar junto com o pesadelo Olha os detalhes Nas costas, mano Olha isso Tipo, invernizado, sabe? A parte esquelética da asa Tipo, asa de morcego, né? E ele é grande, cara Isso aqui tem mais de 30 centímetros Com certeza Asa a asa E aqui o pesadelo, cara Olha que cavalo maravilhoso Na escala 1 pra 10 Eu acabei nem falando da escala dessa peça, né? Mas é a escala 1 pra 10 Assim como as outras do Camargo do Dragão Então a gente tem aqui, ó A outra metade do Vingador A cara desse cavalo é muito demoníaca, né? Muito show, velho Aqui do outro lado Tá muito bem esculpido isso aqui, hein? E ele também tem um pezinho aqui magnético Um pezinho com a barra de ferro de segurança E é o que a gente vai usar pra apoiar na base Já Cara, eu adorei mesmo esse pesadelo Não só o pesadelo como o Vingador Tudo tá muito bem esculpido aqui Essa é candidata a ser uma das melhores peças da Iron Studios, hein? Tô de cara com a qualidade disso aqui Eu vou afastar o zoom um pouquinho agora Pra gente montar o Vingador na base, tá? Bom, olha só Afastei o zoom, tô aparecendo de novo Mas agora a gente vai montar o Vingador no pesadelo Ó, é um ímã Tá? Ele encaixa e fica super firme Ó, não vai sair Tô até com medo Virei aqui e falei super firme Mas ó, tá firme mesmo Ele não solta Tá? Então a gente... Ó, cara Que... Meu Deus do céu, velho É muito bonito isso aqui Mas eu não sei onde eu vou pôr Isso aqui vai pra minha sala Minha mulher vai bregar comigo Mas a gente dá um jeito, né? Olha só, cara Aqui vamos pôr na base, né? Deixa eu ver agora o jeito certo aqui O certo mesmo era montar ele primeiro Depois o... Deixa eu tirar o Demônio das Sombras, cara Que ele vai me atrapalhar, eu acho Mas eu acredito que seja assim, ó Pera aí Ele tem um furinho ali Isso Agora a gente encaixa Nossa, cara Ele encaixa com uma luva Como diria o Ace Ventura E aí a gente encaixa aqui o Demônio das Sombras Aê! Mano Olha isso, cara Nunca escaparão Que peça maravilhosa Cara, eu espero que esteja focando, cara Eu espero que a câmera esteja focando Porque realmente isso aqui é muito bonito Muito bonito Meu Deus, cara Pra quem é fã do Caverno e Dragão Isso aqui é um... Sonho Mano A cara desse Vingador Tá sensacional Teve gente que reclamou Que ele tá com a boca preta, né E ele não tem a boca preta no desenho E eu concordo Ele não tem a boca preta Mas, cara Isso é mínimo, mano Essa peça, velho Olha essa peça E aí, picho Eu vou tentar levantar Assim que causar um acidente aqui Mas, pera aí Pesado, cara Enquanto eu dou minhas considerações finais aqui Vocês vão vendo imagens De perto dele agora E, mano Eu, sinceramente Tô de cara com o trabalho Que a Iron Studios Teve com essa peça O carinho que eles tiveram Com esse Vingador Até por isso que ele demorou mais Pra sair do que as crianças, né E... Ele, com certeza Merece ganhar algum prêmio De melhor peça Pelo menos a melhor peça Escalam pra 10 do ano Ele merece Eu não vi outra mais bonita Que essa esse ano Não... Não só esse ano Como há muito tempo, cara Eu já fiz Dezenas De reviews de Iron Studios Aqui no canal Vocês sabem disso Um monte E esse Ao lado da T-Rex São as peças mais legais Que eu já fiz review aqui deles, tá Da Iron Studios Eu tô falando, né Tanto a T-Rex Quanto esse Vingador São as peças mais legais Com certeza absoluta São as melhores Até o momento Na minha opinião Vamos esperar Sair as Sentinelas As Sentinelas São outro nível aí Mas falando Do que tem agora Nesse momento Que eu tô gravando Mano Eu dou nota 10 Pra esse Vingador Não tenho uma vírgula Pra reclamar disso aqui Não vou reclamar Do lado da boca Não vou reclamar de nada A peça é magnífica A Iron Studios Show, hein Mais do que nunca Agora eu vou querer Completar o 7 Me falta o Presto e o Eric Nesse momento Mas a gente dá jeito Beleza? Espero que tenham gostado Então do meu review Diferente aqui Aparecendo mais Do Vingador Do Caverna do Dragão Deixa o seu joinha Diz se você tem Se você não tem Se você quer Se você não quer E se não é inscrito Se inscreve Um abraço Fui!